Meninas, peça limitadíssima, tá? Ou seja, são poucas unidades desse modelo, tá? Então, se você gostar, corre que ela já tá disponível no site, tá bom? Qual que é o nome mesmo, perdão? Nina. Ó, essa daqui é a peruca Nina. A Nina, ela é uma peruca tradicional, tá? Tem alça de regulagem pra você ajustar o tamanho da sua cabeça. É curtinha, prática pra você usar no dia a dia, pra quem sente muito calor também. Pra você que pratica esporte, exercício físico, né? As curtinhas, elas são muito mais práticas pra você usar no seu dia a dia pra fazer determinadas coisas, né? Olha que linda essa, gente. Bem prática, tá? Lembrando que ela é livre pra você jogar o cabelo pra todos os lados. As perucas tradicionais hoje em dia, elas não têm, né? Elas têm alça de regulagem pra você ajustar, ficar bem firme. Não precisa usar colada. E elas não têm aquele acabamento bruto como antigamente, tá? Então, você consegue jogar o cabelo pros lados sem aparecer nenhum tipo de costura, viu? Essa daqui eu tô jogando pra esse lado, porque ela já tá acostumadinha pra esse. Mas depois que você receber, você consegue modelar da forma que você preferir, tá? Lembrando que a Nina é cabelo humano, tá, meninas? Ó, a nuquinha é bem batidinha. Você pode modelar depois com a chapinha. Dá pra você usar com efeito molhado, utilizando creme também, tá? E ela já tá disponível no site. Qual que é o valor dela? 470, né? Ó, peruca Nina, cabelo humano, 470 reais. Meninas, lembrando que como todo cabelo humano, né? Vocês também podem ajustar o corte. Ai, Nívia, adorei a Nina, mas eu queria ela com uma franja um pouco mais curta. Você pode ir num salão com ela na sua cabeça e ajustar o tamanho da franja. Você vai escolher, tá? Como você vai usar esse cabelo. 470 reais. Quem levar esse modelo leva com frete grátis. Pode parcelar no cartão de crédito até 10 vezes sem juros. E se você comprar pelo Instagram ou pelo WhatsApp e falar o cupom NATAL, você ainda ganha 87 reais em brindes, tá bom? Peru Canina, legal.